Olá moçada, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando vocês vão ver isso aí. Vem um grande dia hoje, que o Gervis do Primavera Funge, a gente já citou ele em alguns vídeos. Vamos estar fazendo a caçada de cogumelos aqui em Monsalves. Gervis, obrigado por ter vindo, bem-vindo, você vai se apresentar. Grande prazer, feliz de estar aí contigo de novo, a gente já fez uma parceria no passado num curso, agora estamos aí na casa dos cogumelos mesmo. É uma baita oportunidade de conhecer o trabalho do Feliz, a produção que é fantástica. E hoje vamos juntos conduzir um grupo aí de pessoas nas florestas aqui da Mantiqueira, numa caçada de cogumelos, onde vamos estar facilitando esse conhecimento aí das pessoas, de aprender a coletar, reconhecer, identificar os cogumelos. E depois vamos voltar pra cá, tem um almoço aqui no Carulo, temos um encerramento com uma mesa de identificação de cogumelos e acho que vai mostrar umas partezinhas disso, né Feliz? Vai, vai. A ideia é essa, vamos deixar o registro aí, vai ser muito legal com certeza. As espécies, vamos bater a nossa bola durante o dia. Vem com nós. Vale. Vamos lá. Obrigado. A gente está vendo um fungo que a gente chama de decompositor secundário. Ele está decompando uma matéria orgânica que já está aí na composição. Se ele estivesse em madeira, a gente chamaria de decompositor primário. A gente vai achar, às vezes, na madeira também fungos. As condições ideais para o fungo surgir aqui é a combinação de ter um substrato adequado, umidade adequada e a temperatura adequada para aquela espécie. E, claro, o esporo do fungo ter caído aqui. Então, aqui a gente... Eu vou tirar ele com a parte da base para ver. Coloca o fono para evitar a conversão. Então, a olho nulo, a cor dos esporos é um indicativo que ajuda a diferenciar a espécie. Mas, às vezes, não vai ter... A defesa é até dia 15 de abril. A gente vem meio na estrada vindo para cá. A gente não vê. Ah, assim, eu vou passar a opção. Deixar a colher a colher a colher inteira. Ficou muito ansioso. Ficou muito ansioso. Ficou perto para lá. Nossa, como matar a série de arido. Entender a grão. Esse daqui, talvez seja pleurotos pulmonares ou osteatos, ou pleurotos que eles cultivam lá, é o osteatos. Então, ele é um chimed também, só que é um chimed selvagem. Pode coletar, comer aqui, ele já foi comido pelos esporos. Então, geralmente, quando ele está bem novinho, ele está legal para consumo. Mas, quando ele já está um pouquinho maior, mesmo que tu não veja os bichinhos, tu colhe, ele está cheio de larvinhas. Nesses casos, tem bastante gente que come. Esses dias eu não estava discutindo como fazer. Dá para te botar um salzinho nas lamelas, aqui os bichinhos saem tudo. Daí tu pega e bate e tira eles, né? Porque, de novo, o negócio de lavar, lava. Olha o texto que está aqui, né? Essa aí é a formiga cardífera. Formigão, formiga parda. Essa formiga cartadeira, elas levam as pedacias de folha, e elas vão formar um fungo onde elas vão se alimentar desse fungo depois. Então, assim, fungicultor, de verdade, eles são as formigas, porque, ó, elas trabalham, 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 mas para cultivar o fungo que ela comer depois. A pessoa acha que ela come a folha que ela cortou, mas a folha, na verdade, ela leva para adubar o fungo, e o fungo cresce na folha e ela também come o fungo. Esse tipo de formiga aí, no caso você precisar, pode usar como repelente de inseto, porque ela tem alto teor de ócido fórmico, ela é uma formiga venenosa. E aí, se você chegar perto, você vai sentir o cheiro forte do ócido fórmico. Do nariz, né? Por exemplo, se você pegar um pouco dela e esfregar no braço, aí os penilongos já não... Você vai colocar tudo depois? É, estou subindo um vídeo no YouTube. Vou subir vídeo no YouTube. Mas eu, o que quiser eu te mando. É um registro total. Nossa. E ele acumula água em cima. A gente até botou o nome popular, a gente chama de taça de doente. Esse aqui também não tem informação sobre comestibilidade, mas é um decompositor de madeira bem frequente. E esse aqui está muito pequenininho, geralmente ele fica a tamanhos maiores. Seguimos o baile? Você vê muito de barranco. Vocês viram cogumela? Olha que lindo. Você mostrou para ele? Aqui também tem ela. É orilha de pau, cogumela. Debaixo dele aqui, onde se liberam os poros, é lisa. Então, não tem poros, não tem lamelas. Ah, é um fungo estéreo, mas na verdade não, só não é visível. Podemos coletar umas amostras, não é que tem fungo aqui. Cogumelo, mas precisa mesmo. E esse para a árvore, ele é comestível ou ele é bom para, sei lá, fazer um chá, para não produzir? Não tem uso reportado. Tem alguma coisa que cura? Não tem uso reportado, mas boa parte das orelhas de pau tem potencial medicinal. Isso aqui é um marasmus, olha pessoal. Marasmus é bem comum em serrapeleira. Olha só, ele tem esse formatinho, lembram aqueles paraquedas da Segunda Guerra Mundial lá, né? Ele tem esse formato aí. Tem uma coisa muito interessante desse fungo, eu não sei como chamam aqui, lá no sul a gente chama de tecelão. Uma ave que faz um saco preto assim, e o ninho é aquele saco preto. Guaxi, isso aí. Melvo faz um ninho assim também. Essa ave, pessoal, ela pega as ifas desse fungo, as ifas desse fungo elas são pretas e mais resistentes, tipo isso daqui, ó. Tipo uma linha mesmo. Ele pega as ifas desse fungo e costura aquele saquinho que é o ninho dele. É um exemplo de simbiose, né? A ave depende desse gênero aqui de fungos para que ela consiga estar construindo o seu ninho. Acaba fazendo a dispersão dos poros. Acaba fazendo também a dispersão dos poros nesse papel, né? Esse é o tamanho dele, é pequeno mesmo. Tem alguns fungos, aquele outro que a gente mostrou ali, a micena. Viu que ele tem uns pequenininhos, outros um pouquinho maior. Os maiores são o tamanho que ele chega. Então geralmente quando a gente descreve o fungo a gente também diz, olha, é de tanto a tal, de tal a tal tamanho, né? Às vezes sai um pouquinho da curva, mas geralmente o tamanho é meio padrão. Então se vocês observarem de pertinho, é bem interessante aqui essa parte do imenóforo, né? Eu não falei imenóforo para vocês hoje ainda, eu acho. Antes eu falei das lamelas do cogumel, né? Sempre essa parte onde os esporos são produzidos e dispersos, por onde são dispersos, é o imenóforo. É a parte onde está o imênio que é onde cria os esporos. Esse daqui é bastante bonito. O imênio é tipo um ovário, um... Vamos dizer que mais ou menos. Na verdade, assim, são estruturas... Nós temos os basidium miscetes e os ascom miscetes. Os basidium miscetes, a parte onde se formam os esporos, é como se fosse geralmente parecido com uma clava, aquela do homem das cavernas. E aí em cima delas saem algumas pontinhas, onde os esporos são produzidos fora dela e dispersos. E nos ascom miscetes, geralmente também é mais ou menos estrutura de uma clava, mas os esporos são produzidos dentro. Depois a gente pode ir, eu posso lá no Karu fazer um desenho, assim, para ficar mais claro, assim, para vocês. Esse aqui eu acho que é do grupo das colíbeas. Agora colíbia, não estão chamando mais de colíbia, porque é... Megacolíbia, não é? Tem um outro... Gênero... Que eu não vou lembrar. Mas assim, gente, às vezes vai ser mais fácil... Nós vamos ter muitos cogumelos que a gente vai achar e vai tentar ir ali, identificar, mas... Que é bem difícil de fazer a identificação mesmo, né? Tem uma biodiversidade bem... Bem grande, assim. Mas tinha o outro ainda. Um que é um tipo esse do chão, mas ele é marrom. Se confunde com a terra, né? É. Ele já achou um cogumelo. Ah, esse aqui não está parecido ainda. Esse aqui está cheio lá. Tá cheio. Ótimo. Olha aqui, olha o tamanho que esse aqui já achou. É, já achou. Tira a mãozinha. Aqui, ó. Um peritinho. Não, eu vou dar aqui. Esse é o mesmo desse? Eu acho que é. Não. Não? Não? Olha, no mesmo tronco. Quer dizer, pode ser que ele seja velho, não sei. Esse grupo aqui é as bolas de fumaça, né? Esse aqui talvez é uma calvátia que ficou pequenininha. Ou um licopéreta, ou alguma coisa assim. Mostra aqui. Abre a mãozinha. Leva lá para o Jato. Parece esse. Da minha camiseta, né? Parece um pouco mais. Eu tinha tipo, eu tinha bacteriano e tal, né? Eu tive uma experiência muito... Ah, esse é o mesmo, ó. Que lindo. Está bem lembrando o Shimeji mesmo, né? Esse é comestível. Aqui ele já está bem decomposto, mas... Vou tirar uma na macro? Claro. Ele já está... Quer que eu solto? Não tremer? Só rapidinho. Olha, como está bonito. Está demais. A madeira fica manchada desse azul, esverdeado. E é possível usar para maquetaria. Ou machetaria, não sei como é que pronuncia. Mas... Lá em Itamonte a gente até pegou e raspou um com um facão, assim. E chegou na parte de dentro. Esse aqui já foi. Mas, enfim... Se já foi, vai ser mais fácil ainda. Aqui por dentro ele vai manchando também, né? Não sei o que foi, né? Qual o nome desse fogo, não? Clorocibória. Aeruginosa ou Aeruginescens. São duas espécies diferentes com o nome quase igual. Tem que decorar o nome, né? Depois tem a prova. Ah, na verdade, sim. Se não, não tem nota prova. É o almoço, né? Se é aberto, né? Vamos tirar o inteiro desse ali. Olha só, aqui é ele mais jovem. Quem conseguir chegar perto aqui, pessoal... Esses fungos aqui são do gênero Geastrum. Aqui, aqui dentro é muito fofo. A gente é uma estrela da Terra. Porque ele justamente parece uma estrela. Esse aqui é o que está mais... Olha só. Então, esse também é aquele esquema do fólio. Gota de chuva cai aqui e vai jogar os esporos para cima. Quando ele está nessa fase de ovo aqui, ele é comestível. Mas eu não vou arrancar todos. Eu vou arrancar só um para a gente olhar. Porque depois ele fica com os esporos, fica o pó dentro, assim. Então... Mas ele... O pessoal relata que ele é amargo, né? Ele é muito amargo. Então não seria muito saboroso. Esses Gasteromissetes, que são as bolinhas, assim, essas... Olha, esse aqui também já passou o ponto, porque ele já está com a Glebe em desenvolvimento aqui. Mas o ouvido é mais bom, mas já é... Chantoderma. Chantoderma já é bom. Sim. Mas assim, é quase vinho. Mas não vinho, como vinho. Olha, o Geastrum tem chegado o outro depois do que você. Só que ele não fica morrendo por baixo. Por que eu não posso ter... Porque não pode o quê? Nascer. Quando o biólogo fala, olha... É, é para a gente olhar. Para prestar atenção. Gente, isso daqui talvez seja um simatoderma. Não, mas isso aqui eu não sei o que é. Bem poroso. Bem diferente com... A gente chama de dendrito, esse padrão. Olha que coisa louca esse menóforo aqui. Eu achei que era um políporo. Tem um ali também. É uma poliporácea, né? Quando eu vi, eu achei que fosse um simatoderma. Mas, olha que diferentão, né? Isso aqui é para mandar para o Cristiano, com certeza. Diferente. É um polcado aqui, né? É um polcado aqui. Olha, olha. Tem um polcado. Esses são comestíveis. São comestíveis. Não é o Pneurotus. Esse é o Ipex rosetiformis. Atualmente o nome, antes era... Hidnopoliporos fembriatus. O nome vai mudando, porque... Novas descobertas, comparação. Descobriram que ele não se tratava de um Hidnopoliporos e organizaram em outro gênero. Olha. Sabe qual é o nome desse? Olha, a gente achou um aqui. Aqui. Opa. Sabe o nome desse, Maia? O que ele parece? Vou dar uma pista. Orelha? Aham. Esse aqui é uma auriculária, gente. Mas é uma auriculária que talvez seja Nigricans. Uma auriculária de diferentes zonas. Ela tem bem ciliada a borda. Eu trouxe umas politrichas lá também. Vou mostrar pra vocês. Gente, a auriculária, todos os gêneros são comestíveis. Tem essa textura cartilaginosa. É, e parece mesmo uma auriculária. Eu gosto de comer crua na salada. Tem gente que usa ela no lugar do bacon, no feijão. Pelo menos a galera que é vegana, assim, pra ter a textura. Exato. Que legal. Ela tem que ser crocante, gelatinosa, depende do que tem que ser crocante, gelatinosa, depende do que tem que ser crocante, mas geralmente não nasce em grupos. É um grupo que tem mais potencial. Eu também filmo os filmadores, viu? Ah, boa. Nossa, que linda. E eu também filmo os filmadores. É. Vou lembrar. Tá velho, viu? Tá velhão já. É. Esse tipo. Esse é aquele? Não tem nada. Esse é o, não, ele é um granoderma. É o reiche, cogumelo reiche? Ele é desse gênero. Mas esse não é reiche, né? Ele é brilhoso, né? Eu mencionei antes o pessoal ali da Michelle Kamp, o pessoal do Fungi Paraguai. Ela fez um teste que ela pegou os reiches cultivados, pegou alguns reiches nativos lacados e pegou esses opacos. E ela achou mais propriedades medicinais nos opacos, mais antioxidantes e tal, do que nos que são tradicionalmente usados como medicina. Então, esses selvagens aqui são mais potentes do que os tradicionalmente utilizados. E aí, ah, como é que usa, né? Ele é lenhoso. Então, ah, é comestível? Bom, comestível não é palatável, mas ele tem propriedades interessantes, nutricionais e medicinais. Então, pode transformar ele em pó e crescer na comida como suplemento. Mas a maneira que eu mais gosto de usar ele é fazer chá. Lembra que eu falei do chá de cogumelos? Vocês ficaram pensando em outra coisa, né? Corta lasquinhas, pode cortar em lascas aqui. Deixa dele desidratar. E aí ferve junto à água por uns 10, 15 minutos. Pode utilizar reformantear. Ele fica amarguinho, mas ele é um fungo bem aromático. Ele tem que estar mais seco. Agora ele não está dando muito cheiro, mas depois que ele secar lá vocês vão poder... E as propriedades medicinais são... Antioxidantes, ele... O generador do fígado. O generador... O acirrose. É mesmo. O nosso fortalece o sistema imunológico. É bom para tratar diabetes. Vamos repartir em 20 partes, então. Tem mais ali, a gente pode levar os outros também. Vão querer comer ele com o tempo, né? Daí tu bota no congelador de um dia para o outro, mata os bichinhos que estão ali. Não desenha. Você aguenta, viu? Mestre com anos. Foi no sol aqui. Bota o dedinho de novo. Solta um pouco. Esse já foi. Vamos pegar outra, peraí. Legal. Solta, olha que legal a dispersão de esporos dessa... Cuidado, mãe. Ah, esse quebrou. Vamos tirar para cima, viu? Aê. Bota o dedinho na luz, na luz. No sol aqui, ó. Aqui, ó. Para ver. Para aparecer. Isso aí, Inês. Entra nesse aqui. Olha que fumaceira. Olha que bonito, gente. Olha quanto. Que lindo. Conseguiu. Então, pessoal. Isso daqui são os esporos dispersando por contato. Tem contato ali na parte de cima dessa cúpula desse disco. E aí se abrem todos os ascomas ali e liberam os esporos. Olha que bonito. Olha que bonito. Olha que lindo. É. Tá num pouquinho, ó. Tá num pouquinho. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Está num pouquinho. Olha que lindo. Aqui na parte de cima da terra. Aquele pico ali, é o mais alto Aquele pico ali Aquele pico ali Aquele pico ali, é o mais alto 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 Mas se você já guardou o Felício, tá ótimo, entendeu? E aquele ali, o filho único, vermelho? Esse ali é um Igrossibi E ele é o que? Sim 43 eu contei com o papel Eu contei 44, mas você tem comida e bola Esses cogumelos maiores aí, por favor Pode ser, qualquer um Pra fazer a esporada A gente vai pegar e cortar essa parte aqui Que é o pé dele, o estipe Eu não tenho faca aqui, mas não tem problema, vou só arrebentar Tirei essa partezinha aqui, eu largo e saio no papel Eu posso, esse aqui é pequeno, eu posso botar um copo, por exemplo, uma xícara E deixo aqui algumas horas Geralmente, tipo, umas duas horas basta E aí os esporos vão cair Como não tem vento aqui, soprando Eles vão cair retinho embaixo do chapéu Depois tu levanta o chapéu do papel e tu vê a cor dos esporos Os pluteus aqui Deixa eu pegar um aqui Eles vão ficando cor de rosa aqui de baixo À medida que vão maturando, né Então é um indicativo É, mas antes de olhar só o esporo, claro, eu vou olhar o formato de chapéu, né Do pilho, se a lamela é livre, se é anexo Todos esses detalhes que a gente comentou, né, também Mas pra identificar, só com esporo não dá? Se tu tiver só uma esporada, não dá pra saber o que é A menos que seja do clorofilo molibdites Que é o único que eu conheço, pelo menos que tem esporada verdinho claro E aí tu vai olhar, vai ter o formato de chapéu e tal, bom, deve ser esse Entendi Mas na grande maioria dos casos tem que observar todos os aspectos juntos Interessante, o aroma deixa de ser melhor que o sabor, assim, né Tipo... Os picnoporos Chama urupê, piranga Piranga é vermelho, o urupê é fungo Que a gente já falou De desidratar e reutilizar eles depois Ah, esse fungo aqui o Thiago trouxe também A gente não viu no caminho, esse fungo é associado a pinos Órvores de pinos, né, pinos iliote, pinos taeda Chama lacária Na quantidade de alguma espécie que já é conhecida ou pra achar que o cachê é diferente Então sempre tem espécie nova, pode ser que a gente não tem ideia ainda Que querem passar pra sentir o aroma Então é isso que fica legal no Kiko, o que que temos, né, que nós temos nem ideia de onde que... Aí, gente, aí agora passou o fuzuei um pouco aqui A gente quase esqueceu de dar o tchau Quase Faltou só um pouquinho Quase foi embora E aí foi isso E aí foi isso Aí o... Teve aqui um registro muito legal também do nosso companheiro aqui, o Chico, o Chico Abelha É... O Jefferson aqui fez a identificação das espécies O Thiago, o Thiago Comenari, que é... Trouxe aí também, então... Entusiasta dos fungos, trouxe bastante espécie pra colaborar com a gente Temos até trufas, né, trufas Aqui o Thiago Hello O Thiago é um enciclopédia aí da mata, agora dos fungos também Bíblia viva, né, que você falou? Uma Bíblia viva Duas Bíblia viva E aí foi isso, gente Nós encontramos aqui que a gente separou 43 espécies identificadas e mais ou menos 30 sem identificação Foi um dia bom de coleta É... Acho que foi legal, né, né, né 73 espécies em 4 horas de caminhada como grupo, né Então, acho que rendeu bastante Mostra a biodiversidade que tem aqui em Gonçalves, a Mata Atlântica Então, superpotencial Várias dessas comestíveis ou medicinais Com potencial pra... Enfim, chás e tudo mais E ano que vem tem mais, né Aliás, semana que vem já tem mais Semana que vem já tem mais Mas ano que vem vamos voltar aqui pra Gonçalves E eu e Feliz já estávamos conversando sobre alguns detalhes que a gente pode ir aprimorando Botando novos assuntos na atividade Vai ser tudo de bom É, vamos... Vamos calibrando aí a história Mas foi isso, a gente teve aqui um pouquinho da diversidade de Gonçalves Que é bem pouquinho, né, porque a gente tem um mundarel de coisa Se a gente for andar amanhã vai ser outras espécies, mais variedades, então... É isso aí Viva a funga, né, Gerson? Viva a funga mesmo Viva a funga mesmo Aí Então, gente, aqui em Serrano, aqui a caçada de cubo mel Eu não me sinto muito confortável com isso, mas enfim E foi uma experiência linda, verdade A gente ficar no meio do mato ali com... Obrigado, David, por ter sido um caro que se deu a gente Foi o café da manhã, foi o almoço, o espaço para a edificação E aí a gente já, né... E foi muito legal, rolou direitinho A gente vai continuar o bate-papo de fungos de ontem Aí, vamos lá, bater na bola, quem quiser interagindo Aí a gente, depois que falar um pouquinho mais dos fungos Como que a gente, aqueles fungos que a gente coletou, né A gente consegue transferir isso com a construção Como que isso desenvolve? A gente vai conhecer um pouquinho o que é esse nível de produtos de cubo mel Mas como é que é viver isso? Como que é o dia a dia? Então vocês vão acompanhar um pouquinho de tudo aqui Feito isso, aí vocês vão ter uma experiência Vocês vão coletar os cubo mel que vocês vão levar para casa, tá? Aí depois disso a gente vai cozinhar junto Tá? Hoje você te fala bem, se você tem senhora Aí a gente corta, vamos fazer tudo ali Vamos fazer tudo, tá? O Jeff já deu uma passada lá, já vai rolar um casinho daqui a pouco Se a gente faz os dois? Qual dos dois? Ele já tocou Vai ser uma mistura Unidade, uma unidade Que é o que a gente quer Quem tem que eu... Espera aí Eu tenho bastante comida Eu sou uma vez que o legal é o quê? Eu não quero liberar os esportes Né? Que fica ali a... Um pompomzinho ali E... Quando cai uma flor A gente não tá vendo Mas isso aqui, gente É uma carga que ela é toda vida Tá? E a... Que ela foi Que ela foi Que foi Se não Tá acontecendo. Aqui tá um defabolismo Que tá... Tem um dor bem elevada Que deixa nos curto O cubo é que é quase vermelho Ficou branco A perna comprida Então assim, o ambiente interpede diretamente. Agora, são de oito meses a um ano que eu tenho aqui no fluxo. O que é diferente dos produtos cultivados? Esses cogumelos são mais cremosos. Nasceram mais fáceis. É, eu vou manipular esses cogumelos. Então, lembra o que a gente estava falando? Cogumelo maior, cogumelo menor? Vamos aproveitar esse tamanho. Porque não é todo dia que eu vou ter cogumelo pequeno. Não é todo dia que eu vou ter cogumelo grande. Tem dia que eu quero um pouquinho de cogumelo pequeno, intacto. E lindo. Aí depois eu lembro que os preorotes. Chimeje. O paris é só uma passada ali também e até rápido. Chimeje preto também. Chimeje preto é rapidinho. Só uma sapecada nele ali já está molinho, já está gostoso. Então assim, tem uma sequenciazinha de horas. Só entenda os seus paladares também. As texturas na hora de fazer. Isso é importante. Fala pessoal. Tudo bem? Então gente, esse foi um pouquinho do que a gente viveu o final de semana. Um final de semana de vivência aí com os cogumelos. Então foi a caçada aqui em Gonçalves, onde a gente passou ali pelo Caru Restaurante. Fizemos a identificação. E aí no domingo teve o evento aqui na Casa dos Cogumelos, onde a gente falou de cultivo. A gente falou um pouco de etnomicologia dos cogumelos e dos usos pelos povos. A gente falou um pouco do cogumelo para as pessoas do dia a dia. Comprou o cogumelo e agora o que é que eu faço? Então cozinhamos um pouquinho. Técnicas de conservação, de culinária. Eu espero que vocês tenham gostado para compartilhar mais um pouquinho do uso dos cogumelos. Obrigado.